Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo aqui, temos o seguinte triângulo retângulo, onde temos aqui a medida da hipotenusa e a medida de um dos catetos, e temos que encontrar aqui essa outra medida desse outro cateto aqui, o valor de x. E aí? Bom, perceba o seguinte, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, onde diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Aqui, vamos dizer que temos um triângulo retângulo, aqui temos A, aqui temos B e aqui temos C, está ok? Então, fica assim, A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, isso mesmo, é o que vamos aplicar aqui, nesse triângulo, para encontrarmos a medida desse x aqui, certo? Beleza, vamos lá. Temos aqui a hipotenusa medindo 15, então, fica 15 elevado ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, 12 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado, beleza? Aqui, 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15, que é igual a 225, então, fica aqui, 225 igual a 12 elevado ao quadrado, é 12 vezes 12, 144 mais x elevado ao quadrado. Aqui, temos o seguinte, 225 esse 144 vamos passar aqui, subtraindo, menos 144 igual a x elevado ao quadrado, 225 menos 144 é igual a 81, 81 igual a x elevado ao quadrado, então, temos aqui, x elevado ao quadrado igual a 81, beleza? Então, dessa forma, vamos extrair aqui, a raiz quadrada de 81, ficando x igual a raiz quadrada de 81, x igual a raiz quadrada de 81, 9. Dessa forma, encontramos o valor de x, x igual a 9. Então, a medida desse cateto aqui, ó, é 9. Tá ok? Compreendido aí, ó? Então, é isso aí, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui, ó, seu like, compartilha esse vídeo com a sua galera, um forte abraço, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau.